Mínima de 20 graus, sol e poucas nuvens no céu. Foi assim que o dia começou aqui em Tras Lagoas. E o calor, gente, vai aumentando até chegar nos 39 graus. Essa é a máxima para Tras Lagoas hoje, 39 graus. Vamos acompanhar o tempo lá fora, hoje no período da manhã, como que estava aqui Tras Lagoas. Olha só, nesse horário, quem fez essas imagens foi Alfredo, o meu diretor, Alfredo Neto, já fez as imagens para a gente. Por quê? Nesse horário já não tinha mais nuvem. Ontem ainda estava encoberto, o céu estava coberto de nuvens por aí, o sol escondidinho. Hoje, algumas bem poucas, mas nesse horário já não tinha mais. E o que nós temos? Calor, muito calor aqui em Tras Lagoas. Já está voltando tudo ao normal. E no final de semana, a tendência é piorar. As temperaturas, gente, aumentam e a umidade relativa do ar diminui. Como sempre, né? Típico aqui de Tras Lagoas. Vamos conferir como que ficará sexta-feira aqui na região leste de Mato Grosso do Sul, começando pela nossa cidade. Olha só, mínima de 22 graus. Já começamos com a mínima lá em cima, né? E a máxima também será de 39, igual hoje. Em Brasilândia, o dia começa mais quente, mínima de 23 e máxima de 39. Em Água Clara, mínima de 23 e máxima de 40 graus. A parecida do tabuado, olha só, mínima de 22 e máxima de 39, igual Tras Lagoas, né? Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 39 também. Inocência por lá, mínima de 20 graus e a máxima de 39. Pode perceber que o desenho aqui, né? Se tem nuvem ou não, já mudou. Ontem nós tínhamos nuvem no céu e agora apenas sol e muito calor aqui em Tras Lagos e na região leste de Mato Grosso do Sul.